Olá pessoal, estou a fazer aqui este vídeo porque é mais fácil a gente falar assim deste tipo de assuntos em vídeo porque quem vê o Instagram não vê o Facebook, quem vê o Facebook não vê o Instagram e em princípio o YouTube, toda a gente que segue as outras plataformas também segue o YouTube e eu gosto sempre de fazer este tipo de vídeos porque eu gosto de saber as vossas opiniões, os vossos comentários e se aprovam, se não aprovam, sempre que eu tenho alguma coisa nova ou alguma coisa de diferente isto não é um canal meu, quer dizer, apesar de ser meu, é um canal que eu quero fazer um género de comunidade e que toda a gente esteja satisfeita, entretanto está a chover a potes e vamos lá ver se o áudio do vídeo fica bom Primeira coisa, primeira parceria com uma marca, que foi a Onda Portugal a Onda Portugal aceitou trabalhar comigo em fornecer alguns dos seus carros para review, reactions, prontos para fazer assim um ou outro tema e vão-me facultar o Civic Turbo novo de 130 cavalos eu vou ter esse carro para testar, para fazer o review e fazer um ou outro testezinho que eu consiga fazer no curto espaço de tempo que tenho o carro mas é para vos anunciar que já consegui trabalhar com uma primeira marca poderá aparecer mais, mas esta foi a primeira que aceitou trabalhar com a gente grande onda pá, tinha que ser outra coisa, como eu vou ter esse carro, o Turbo de 130 cavalos na mesma altura que o rapaz do Car Online TV vai ter o Turbo de 185 cavalos resolvemos fazer os dois, um vídeo com os dois carros os dois canais com os dois carros, que vai consistir em dividir o vídeo em duas partes a primeira parte feita no canal dele, à maneira dele, como ele faz mostrar o carro, apresentar o carro em si e uma segunda parte virada à minha versão, ao meu tema mais virada à performance, travagens, acelerações e farei no meu canal vamos dividir por duas partes por isso, se vocês curtiram desta ideia e se querem ver este carro, subscrevam o canal do Hugo para não perderem a parte dele e subscrevam o meu canal, para não perderem a minha parte a gente não vai fundir canais, não é nada disso vamos sim trabalhar este Civic estes Civics no mesmo dia, para os dois canais se correr bem, futuramente se ele tiver um carrito porreiro ele faz a parte 1 no canal dele e vem ter comigo e eu faço a parte 2 no meu canal e vice-versa, se eu tiver um carro fixe vou ter com eu e faço as duas partes e pode ser que assim a gente consiga os dois canais, de vez em quando, volta e meia fazer assim qualquer coisa juntos acho que é porra digam-me nos comentários o que é que acham da ideia outra coisa que eu vos queria falar era eu estou a pensar fazer mais destes vídeos que vou intitular de Road Talk a América, Road Talk que vai consistir em eu reparo que nos comentários vocês muitas vezes perguntam-me a mesma coisa só que são pessoas diferentes ou maneiras diferentes de perguntar a mesma coisa então vamos fazer assim se vocês curtirem da ideia mais uma vez digam aí se curtem desta ideia que é o comentário que tiver mais likes significa que muitas pessoas querem me ouvir falar desse tema ou responder a essa pergunta e eu, o comentário que tiver mais likes dias depois vou fazer assim um vídeo rápido um vídeo assim na minha ida para o trabalho ou vinda entretanto está aqui a apitar a cena do radar está um radar ali à frente aplicação para o Android vejam o vídeo que eu tenho um vídeo desta aplicaçãozinha ó está a pitar ali à radar continuando o comentário que tiver mais likes eu falo no vídeo a seguir num próximo vídeo digam o que é que acham uma outra coisa tem-me sugerido várias propostas várias pessoas a fazer-me várias propostas de eu fazer apresentação de de coisas no meu canal coisas ligadas a carros coisas para carros coisas que se usem em carros não é um género de um unboxing porque não é muito esse o tema mas mostrar produtos a ver com o meu canal a ver com o meu canal que se use no tema carros eu ainda não aceitei nenhuma delas mais uma vez quero a vossa opinião o que é que acham de eu aceitar este tipo de propostas e estipular um vídeo por semana ou um dia por semana ou dois para vos mostrar esses produtos que me enviam de forma a vocês se curtirem comprarem ou oferecerem a alguém quem sabe digam mais uma vez o que é que acho vamos dizer assim respondam nos comentários três tópicos parceria caro online sim não road talk sim não mostrar produtos sim não e eu vejo logo o que é que vocês acharam destes três temas e se são temas que têm pernas para andar tá pessoal este vai ser o primeiro road talk que é um vídeo que eu consigo fazer fácil gravo descarrego para o computador e vocês têm assim logo informação nova e mais um vídeo que o pessoal pede muito mais vídeos mais vídeos mais vídeos eu quero fazer mais vídeos porque a gente ganha aqui o bichinho de fazer vídeos mas simplesmente se for um vídeo que tenho que editar cortar sobre porções imagens não consigo não tenho mesmo tempo eu estou a gravar este vídeo são quase sete da manhã e é o tempo que eu tenho tá pessoal sem mais fiquem bem comentem aí trocamos estas ideias que eu quero saber o que é que vocês acham tá fiquem bem GÁS